Fala galera, aqui é o Palárago falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado criptomundial. Pra começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre a Bitkeep. Pra quem não sabe, a Bitkeep é uma carteira de criptomoedas que sofreu um ataque hacker na última segunda-feira, dia 27, perdendo 40 milhões em criptomoedas. Agora, o seu CEO informou numa nota divulgada nessa última terça, dia 27, que as chaves privadas de alguns usuários permanecem em risco. Por isso, é preciso que os usuários transfiram seus ativos para uma carteira recém-gerada o quanto antes. De acordo com a carta publicada por ele, no oldaily.com, o pacote de instalação Bitkeep APK 7.2.9 foi sequestrado e substituído pelos hackers. Então, alguns usuários que usaram o pacote do app que havia sido implantado por esses agentes maliciosos, tiveram suas chaves roubadas. Abre aspas. Mais uma vez, eu faço um apelo a todos os usuários para o bem da segurança de seus ativos. Se você baixou e atualizou a versão 7.2.9 através da APK do Android, existe uma certa probabilidade de que a chave privada tenha vazado. Transfira os ativos para o endereço de carteira recém-gerado o mais rápido possível. Então, se você usa a Bitkeep, fica atento e faz essa atualização que ele está falando. Continuando o Cripto Minuto de hoje, a OpenSea, que é a principal plataforma, o principal marketplace de negociação de NFT, removeu as contas de artistas e colecionadores cubanos para cumprir as diferentes sanções impostas pelos Estados Unidos contra o país. Até agora, a OpenSea já proibiu o uso da plataforma em países como Venezuela, Irã, Síria e Cuba, alegando cumprir com as normativas impostas pelas autoridades reguladoras dos Estados Unidos. Estas medidas contra os usuários de Cuba representam um golpe para os artistas e colecionadores do país que utilizam os NFTs como uma forma de obter ingressos para o sustento de suas famílias, por exemplo. Por outro lado, alguns artistas expatriados que não vivem mais no país afirmaram que não receberam informações nem explicações válidas sobre a retirada de seus perfis da plataforma de NFT. E essa ação da OpenSea levantou um debate muito grande, porque muita gente acaba copiando outros NFTs de coleções e publicando. E até agora não teve nenhuma exclusão efetiva ou é uma resposta muito lenta. E a essa sanção a resposta foi super rápida. Então isso é algo que está dando bastante o que falar dentro da comunidade. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, a onda de frio nos Estados Unidos derrubou o hash rate do Bitcoin em aproximadamente 40%. Já voltou que essa queda foi durante o final de semana do feriado de Natal, mas continua com uma tendência de queda. E o porquê que isso aconteceu? Porque está tão frio nos Estados Unidos e no Canadá que acabou acontecendo o congelamento de algumas máquinas de mineração. Para vocês terem uma ideia, a Foundry USA, que é a maior pool de mineração dos Estados Unidos, perdeu mais de 50% do seu hash rate no dia 23 de dezembro. Foi a maior perda entre as grandes pools do país, de acordo com as estatísticas da plataforma Mining Pool Status, que é uma plataforma onde você vê as estatísticas das pools de mineração. Empresas como a Hilt Blockchain e a Core Scientific, que está passando também por procedimento de recuperação judicial do capítulo 11, também reduziram sua atividade. No Texas, principal polo de mineração dos Estados Unidos, 99% da carga de mineração de Bitcoin em escala industrial, foi desligado às 6 horas da manhã do sábado. E, que nem eu falei, apesar da rápida recuperação, a queda abrupta no hash rate pode ter consequência para a atividade no médio prazo. Se a onda de frio se prolongar, os mineradores poderão ter que desligar as máquinas novamente, talvez por mais tempo. E, nesse momento, acaba sendo a tendência porque as ondas de frio alcançando temperaturas na casa de 40 graus Celsius negativos continuam se prolongando. Então, vamos ficar atentos no que vai acontecer no hash rate do Bitcoin nos próximos dias. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero ver todos vocês aqui novamente amanhã. Valeu! O Cripto Minuto de hoje